Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna e nesse vídeo eu venho falar aqui um pouquinho pra vocês a respeito de um dos meus perfumes favoritos, não só de o Boticário, como também favoritos da vida. E eu decidi vir aqui especialmente porque ele tá numa promoção, gente, maravilhosa. Ele tá com 106 reais de desconto. É um perfume que eu acho o preço bem elevado e é muito difícil da gente ver uma promoção de verdade. Qual que é o perfume, gente? É o Make B Rosé. E eu resumo ele, já começo resumindo só pra vocês entenderem, quem não conhece essa fragrância. Ele é um perfume doce fino, não é um doce bobinho. Pra mim ele tem uma pegada gourmand muito forte, mas mesmo assim, gente, ele não é um perfume bobinho. O que é que eu quero falar com um perfume bobinho? Por exemplo, na minha interpretação olfativa, o Bendito Cacto, o Delay de Delight, o Viagem Encantada. Esses perfumes pra mim são doces bobinhos, acho eles deliciosos, maravilhosos. Não estou me desfazendo deles, mas é no sentido assim, gente, doce, sabe, mais comum. Esse daqui é um doce fino, é um doce muito elegante, gente, maravilhoso demais. Lá no Fragrante que eu disse que ele é um perfume floral amadeirado. Gente, eu acho que essa classificação pode ser que acabe afastando algumas pessoas dele, porque eu, por exemplo, se fosse só observando essa classificação, jamais eu me interessaria por ele, porque eu não gosto de perfumes amadeirados. E eu digo pra vocês que eu só tenho esse perfume na minha coleção hoje por conta de uma amostra que eu ganhei em uma das comprinhas que eu fiz lá na Shopee há muitos anos. Sei lá, deve ter uns dois anos? Não, deve ter uns dois anos, mais ou menos. Quando eu recebi a amostra, eu fiquei feliz, né, porque poderia, né, estava tendo a oportunidade de conhecer essa fragrância, só que não no sentido de, ai, meu Deus, como eu quero conhecer. Não, conhecer pelo fato de saber, né, como é que é a fragrância, mas não assim, ai, eu preciso. Quando eu passei aquela amostrinha aqui no dorso da minha mão, gente, já foi uma paixão instantânea, eu fiquei completamente, assim, apaixonada, obcecada por este perfume, e eu tive que comprar. Ainda bem que na época tinha umas promoções muito boas, sabe, de revendedores deles lá na Shopee. Hoje em dia, o preço lá na Shopee é bem melhor do que no próprio Boticário, né, no próprio site do Boticário. Mas, gente, hoje, com R$106,00 de desconto, ele está saindo por R$158,90. Preço cheio R$264,90, então, pra mim, está valendo muito a pena. Ele é um perfume doce, mas, como eu falei pra vocês, não é um bobinho. Ele dura muito na minha pele. É um perfume que, inclusive, eu tenho dificuldade de usar em dias quentes, porque ele é um perfume quente, ele é um doce, quente. E, apesar dele não ser aquele perfume que toma conta do ambiente, que empestia o ambiente, como a gente costuma falar, ele projeta muito bem, tá? Ele projeta por mais ou menos umas duas horas. Então, com o calor, junto ao calor do ambiente, com o calor do nosso corpo, ele projeta ainda mais. Então, pra mim, ele é um perfume adequado pra climas mais ou menos. É lógico que cada um usa o que quer, quando quer, no lugar que quer, na temperatura que quiser. Por exemplo, eu estou usando ele hoje duas borrifadas, gente. Duas borrifadas e só deste lado aqui. E o perfume tá exalando, tá exalando. Se eu tivesse colocado um pouco mais, com certeza a gente já estaria com aquela enxaqueca, sabe? Então, ele é um perfume delicioso, maravilhoso, mas com um potencial enjoativo muito grande, porque ele é bem doce, ele é lactônico, né? Ele é aquela cremosidade do lado lactônico. E ele também, eu sinto, por mais que não esteja listado na pirâmide olfativa, eu sinto muito âmbar nesse perfume. Ele tem um lado especiado quente da canela, então é um doce quente, tá, pessoal? Por falar nisso, lá no Fragrântica, diz que ele é um perfume floral amadeirado e foi lançado em 2021. Na saída, ele tem maçã do amorra, bergamota e mandarina. No coração, ele tem canela, gardênia, íris, osmantos e damasco. E na base, ele tem aveia, sândalo, almíscar e cedro. Por essa pirâmide olfativa, a gente não imagina que ele é um perfume tão doce assim, tá? E principalmente porque lá nos acordes, nos principais acordes, né, que listaram lá, o primeiro que aparece é o amadeirado. Gente, pra mim, o acorde amadeirado, ele fica ali quase que em último lugar, sabe? O acorde, principalmente, o doce, sabe? Com leve toque talcado. E o especiado dele, gente, eu sinto essa presença especiada dele, que a canela traz, né, aquele calor. Só que não é aquele cheiro que você sente assim, você fala, Nossa, meu Deus, pura canela. A pessoa, não é, como é que eu posso explicar pra vocês? É uma canela que ela não é tão, assim, a cara da especiaria que você tá ali tomando um chá. Não, é mais aquelas características do calor, daquela picânciazinha, sabe? Porque, querendo ou não, a canela tem uma certa picância, né? Por exemplo, o perfume Glamour Miriade tem canela. Gente, não tem absolutamente nada a ver com o Glamour Miriade, tá? Ao meu olfato, pelo menos não tem nada a ver, de acordo com o que eu vi as pessoas falando lá no Fragrante, que eu também não ouvi ninguém falando. Inclusive, vi as pessoas falando que ele lembra o Glamour, aquele da oncinha, gente, qual que é? Ah, eu esqueci. Aquele Glamour que tem a oncinha. Fibam, né, Glamour Fibam. Os La Belle de Jean Paul Gaultier. Gente, assim, eu não acho parecido não, tá? Essa maçã que tem nele, essa maçã do amor, eu não sinto ela em específico. Pra mim, ele tem mais cheiro, como se fosse um biscoito. Principalmente por conta da aveia, gente. A aveia nesse perfume, pra mim, é o ponto alto. Porque você fala, nossa, sair cheirando, assim, a aveia deve ser esquisito. Mas não, gente. É como se fosse, sei lá, um biscoito de aveia, bem cremoso, bem lactônico, abaunilhado. Eu sinto uma presença abaunilhada neste perfume, apesar de que não aparece lá na pirâmide olfativa. Gente, é um perfume muito, muito macio, sabe? Nossa, ele dá água na boca. E ele tem um leve toquezinho talcado. É isso que eu sinto ali das flores, tá? Então, eu acredito que isso seja o que mais traz essa finesse pra ele, sabe? Traz mais essa sofisticação pra ele. Mas uma coisa é inegável, tá, pessoal? Pra gostar deste perfume, por mais que ele tenha esse toque fino, né? Esse toque elegante, é um doce elegante, não é um doce bobinho, tá? Por mais que tenha, né, essas características e tenha aquele amadeiradinho ali de base que é bem tranquilo, né? Quase imperceptível ao meu olfato. A pessoa, pra gostar de make birrosê de Boticário, precisa gostar de perfume doce, tá? É um doce elegante, é um doce fino, não é um doce bobinho. Mas, ainda assim, ele é um perfume doce. E é um perfume bem quente. Então, se você nunca experimentou esse perfume, de repente resolveu dar um blind, na hora que ele chegar, não sai aplicando igual uma doida, não. Tá, gente? Por exemplo, dá uma borrifada e vai observando. Aliás, eu falo, eu deixo esse conselho aqui pra vocês com qualquer perfume. Por exemplo, chegou, você borrifou, amou, não sai borrifando loucamente pelo corpo, não, tá? Deixa só aquela borrifada e vai vendo a evolução dele ao longo das horas e tudo mais. Porque tanto você vai vendo as facetas dele, né, ao longo do tempo, que às vezes a saída do perfume é deliciosa, porém, na evolução ele fica um perfume que acaba nos dando enxaqueco, nos deixando enjoada, sei lá. Às vezes faz a gente passar um pouquinho mal, às vezes mesmo a gente não gosta de jeito nenhum, tá? Porque tem perfumes, pelo menos aqui, ó, o meu olfato, gente, que eles mudam completamente. Desde a saída até as notas de corpo, não precisa nem chegar até as notas de fundo, tá? Então, este perfume, pra mim, é um perfume que vale muito, muito a pena. Principalmente aqui, com desconto de R$106,00, gente, tá valendo muito mais a pena ainda. Vou deixar aqui fixado no primeiro comentário o link lá do próprio site do Boticário. Pra quem tiver interesse, ir lá ver. Eu espero que fique por, sei lá, pelo menos hoje, né, ele com esse preço. Porque tá valendo a pena demais, tá, pessoal? Me contem aqui nos comentários se vocês já conheceram essa fragrância ou se vocês conheceram ou não acharam nada demais. Pra mim, gente, ele é um perfume maravilhoso, maravilhoso, que merecia ser muito, muito mais famoso. Infelizmente, né, eu acredito que o preço seja um grande fator pra isso. Mas, enfim, vale a pena pelo menos ir ao Boticário, né, à loja, experimentar. Infelizmente, gente, saiu de linha o hidratante dele, tá? Esse daqui eu comprei até no próprio site do Boticário há um bom tempo. Eu acho que ele foi uns 30 e poucos reais, gente. Pensa no hidratante maravilhoso. Ele hidrata super bem a pele. Realmente, ele deixa aquele toque aveludado. E ele perfuma muito a pele. Então, se você encontrar esse hidratante aí pela Shop da Vida, vale muito a pena, tá? Enfim, pessoal, esse daqui foi o meu vídeo de hoje. Muito obrigada a todos que permaneceram até esse momento. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.